E aí galera, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo aí de história do Fallout. Dessa vez eu vou estar falando aí sobre um companion do Fallout 3, beleza? Que é o Charo, certo? Então, um pequeno aviso, eu já tô baixando de volta os jogos do Fallout, então em breve vai voltar a ter gameplay, principalmente do assunto que eu vou estar falando, certo? No canal. E como vai demorar um pouco, né? Pra eu fazer essas gameplays, eu vou estar lançando vídeos menores, porém com mais frequência aqui no canal, certo? Esse do Charo é um desses vídeos menores, vão ser bem menores mesmo, coisa de 2, 3 minutos, beleza? São realmente vídeos mais curtos. E aí hoje mais tarde de noite eu vou lançar esse mais ou menos 1 hora da tarde. Hoje umas 6 horas eu vou lançar um outro vídeo de um outro companion do Fallout 3, né? Porque os companions do Fallout 3 eles têm pouco background, eles têm pouca história que não tá dentro do jogo, certo? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. O Charo é um possível companheiro e o ghoul bouncer do nono círculo em 2277. Um ghoul quieto e intimidador, Charo é o guarda-costas pessoal e soldado de Azurucal. A cada dois dias, Azurucal envia Charo para fazer algum tipo de serviço. Ele sempre sai com o carregamento de armas e volta com a sacola com tampas. Ele é leal a quem quer que mantenha seu contrato, sem sombra de dúvida, e fará tudo o que seu empregador mandar. Charo nunca dorme, uma característica estranha até mesmo para um ghoul, e quando ele está no submundo, ele fica no bar. Há rumores de que ele está insatisfeito com sua posição, mas não pode deixar o emprego de Azurucal. Embora pouco seja dito sobre o passado de Charo, Azurucal contará ao Lonewander que ele foi criado por um grupo de pessoas que fizeram a lavagem cerebral nele para obedecer a quem quer que tenha seu contrato. Azurucal insiste que não é um escravo e dá a entender que Charo fez algo no passado para merecer o seu emprego com Azurucal. Embora os termos do contrato nunca sejam mostrados, se Charo for solicitado a recuperar o Gek no Vault 87, ele diz que só serve para serviços de combate e que não é um menino de recados de ninguém. Então é isso galera, aqui a gente encerra a história do Charo, infelizmente é uma história muito curta, a Bethesda não escreveu muito sobre ele, então o resto a gente vai descobrir na gameplay de Fallout que eu vou estar fazendo, beleza? Então não tem muita coisa mais para descobrir na verdade, então fazer o que né? É isso galera, diz aí o que vocês acham nesses vídeos curtos, eu pensei em juntar dois companions para deixar o vídeo maior, eu ia colocar o Charo e a Paladina Cross nesse mesmo vídeo, mas eu acho que ia ficar confuso, então eu coloquei só o Charo, certo? Mesmo que o vídeo fique muito curto. Eu lanço o da Cross mais tarde hoje, certo? Então é isso galera, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, like e inscrição para ajudar, o grupo do Discord vai estar aí na descrição, certo? E também qualquer sugestão de temas que vocês queiram ver aqui no canal, só é deixar nos comentários, qualquer erro no vídeo também, comentários, eu vou estar tentando corrigir, certo? Então é isso, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!